Certo Rei Pra todos adorar E aquele que não se prostrasse No fogo ia jogar Existiam três jovens Que louvavam ao Senhor Adoravam ao único Deus Somente digno de louvor Sabendo o Rei convocou Aqueles jovens perante a multidão Se a minha imagem adorarem Do fogo se livrarão Dobrem agora seus joelhos Quando a música tocar Aqueles jovens se recusarão E começaram a falar Pode nos jogar No fogo atende Tua imagem ao Rei não vamos adorar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor quem adoramos é muito mais Com certeza Deus nos livrará Pode nos jogar No fogo atende Que as chamas não vão nos queimar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor quem adoramos é muito mais Com certeza Deus nos livrará Certo Rei construiu uma imagem Pra todos adorar E aquele que não se prostrasse No fogo ia jogar Existiam três jovens Que louvavam ao Senhor Adoravam ao único Deus Somente digno de louvor Sabendo o Rei convocou Aqueles jovens Perante a multidão Se a minha imagem adorarem Do fogo se livrarão Dobrem agora seus joelhos Quando a música tocar Aqueles jovens se recusarão E começaram E começaram a falar Pode nos jogar No fogo atende Tua imagem, ó Rei Não vamos adorar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor quem adoramos é muito mais Com certeza Deus nos livrará Pode nos jogar No fogo atende E aí jamais não vão nos queimar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor quem adoramos é muito mais Com certeza Deus nos livrará Santo, adorado é o Senhor Tremendo e Santo É o Senhor Jesus Santo E quando o Rei olhou para a fornalha E quando o Rei olhou para a fornalha Chamou os seus conselheiros e disse Não foram três Que nós jogamos na fornalha Mas eu vejo quatro E o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo Ele é Santo Adorado é o Senhor Adorado é o Senhor Sempre Santo É o Senhor É o Senhor Jesus Adorado é o Senhor Agora é o Senhor Exalte a Ele Exalte, exalte ao Senhor Só Ele é Santo Só Ele é Santo Somente Santo É o Senhor Jesus Adore ao Senhor Exalte ao Senhor Só Ele é santo Pra sempre santo Pra sempre amei